Porque hoje, tudo o que nós estamos operando, né, está dentro do conceito, né, cibernético, dentro do conceito de internet e dentro do conceito de inteligência artificial. Que, inclusive, ela está se autodesenvolvendo e há cerca, mais ou menos, de três semanas atrás, no Japão, ela se rebelou, né. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta cintura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de ter sido da Constituição? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo, tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Doutor, o senhor está falando sobre esses efeitos climáticos naturais. Eu estava lembrando aqui, quando o senhor veio da última vez, que o senhor falou sobre um apagão, né. Nós tivemos um grande apagão recente, mas eu lembro que quando o senhor falou as pessoas não acreditaram tanto e acabou de fato ocorrendo. Esse tipo de apagão, ele pode se repetir e tem ligação direta com esses eventos que o senhor acabou de citar ou são fatos isolados? Olha só, nós tivemos um apagão cibernético que atingiu a área financeira, né, atingiu aeroportos, né. E isso estava ligado ao pessoal da BlackRock, né. Você tem que lembrar que você tem BlackRock e Vanguarda. Todas as empresas que sofreram com aquele apagão cibernético era padrão Microsoft. Tu acompanhou isso, que era Microsoft? Sim, sim. Então, aquilo foi um ataque à Microsoft, com certeza, e um sinal de alerta. Nós temos empresas que até agora não conseguiram normalizar seus sistemas. Eu acompanho isso porque eu tenho uma turma de TI pesada aí em volta do mundo que a gente interage. Então, na realidade, o mundo está inseguro desde esse apagão cibernético. Porque alguém mostrou que uma atualização, interrogação, isso é o que foi dito, né, é capaz de causar uma verdadeira ação de pandemônio. Você imagina se isso acontecesse com o Estrembala, se isso tivesse pego o sistema de hospitais, se isso tivesse pego os sinais de trânsito. Porque hoje, tudo o que nós estamos operando, né, está dentro do conceito, né, cibernético, dentro do conceito de internet e dentro do conceito de inteligência artificial. que, inclusive, ela está se autodesenvolvendo e há cerca mais ou menos de três semanas atrás, no Japão, ela se rebelou, né. Ela tentou burlar a situação. Não é a primeira vez, né. Isso aconteceu na empresa do Elon Musk, inclusive, né. Ele veio com aquela conversa de querer parar por seis meses o desenvolvimento, porém, ficou só na promessa, né, no hogo acordo entre os CEOs e a inteligência artificial continua, né, bombando. E a máxima de tudo isso é que o bendito computador quântico, processador quântico, não precisa estar ligado a nada. Ele simplesmente existe e ele simplesmente usa a energia do ambiente. Pouco ou muito sério? Muito sério. Porque você só tem como destruí-lo. Se você não tem como desligar, você vai ser obrigado o quê? A destruir. E aí a gente já entra no Exterminador do Futuro, Skynet, né. A Skynet, ela toma vida e ela resolve agora consertar o planeta, porque nós somos considerados seres indesejáveis ao planeta, né. Nós somos bactérias que deveríamos viver em simbiose com o planeta e nós somos bactérias alteradas destruindo a harmonia planetária. Olha onde é que isso vai chegar. Gravíssimo, né, doutor? De fato. Muito, muito, muito. Porque a nossa relação com o planeta, né, e eles já mostraram isso naquele filmezinho do Avatar, né. Então, aquele bendito filme, ele mostra o quê? Uma relação simbiótica, né, por conta daqueles que habitam o ecossistema. Nós estamos sofrendo, né, uma epigenética. Toda essa alteração alimentar, né, está nos modificando a partir do intestino, que é o bendito do primeiro cérebro formado antes do sistema nervoso central estar completo. Então, imagine que o seu intestino, sendo modificado, o nervo vago vai modificar o seu coração, a informação, e vai modificar a estrutura do hemisfério direito, esquerdo e neocórdio cerebral. Se não bastasse isso, né, a carga de parasitos que hoje circulam no planeta, por conta da globalização, estão alterando o comportamento das pessoas. Quando você hoje vai à Europa, né, eu tive a Europa o ano passado, eu percebi que o comportamento do europeu já se assemelha ao do brasileiro no nível da passividade. Eles perderam a capacidade de reagir. E aí entra o que você falou dos homens, né. Você tem uma baixa de testosterona, você tem uma baixa de vitamina D3. E isso tira esse apetite, né, isso tira a capacidade de reação e vai colocando esse homem, né, no segundo plano. Ok. Dentro desse segundo plano, né, nós temos aí as alterações no nível do próprio apetite sexual. Os parasitas, inclusive, vão interferir na busca de parceiros. Você se lembra disso? Os parasitas interferem? Eles interferem nisso. Então, de repente, o fator de atração, ele é parasitário. Eles agem, né, como se hipnotizassem o bendito do hospedeiro. E eles se reconhecem e eles fazem fusões. Já que você tem uma microbiota, né, na boca, e uma microbiota vaginal, e uma microbiota anal. Então, você imagina que toda essa turmazinha que habita ali, ele busca os seus semelhantes. Olha o quanto você serve. É, realmente. Lembra muito cenários de filme que o senhor vai falando, de seriado. Parece até meio ficção, mas a gente acaba vendo a realidade que, de fato, ocorre, né, doutor? Isso é muito assustador, isso é muito mais sério do que nós pensamos. Nós recebemos... O meu canal no YouTube já está virando AlexiFlix. Nós recebemos o Felipe aqui, que era Felipe Fogosi, que foi até ator da Record, né? E ele falou muito isso daí. O senhor está falando aqui, eu estou viajando aqui, lembrando. Ele falou exatamente essas mesmas palavras, tudo isso que o senhor está contando aqui para a gente. Quem não assistiu, vale até a pena voltar lá e poder dar mais uma conferida. E aí E aí E aí E aí E aí